Música Fala galera, sejam bem vindos a 2Plays, eu sou o Sandalias e vamos aqui para mais um filme chamado O Monstro em Meu Caminho Ai Ai É um terror, drama familiar onde o pessoal está indo para o filme É um cara de boa lá, dirigindo e tal Né Daí Daí Ai que droga Daí ela acaba batendo o carro Né E aí aparece esse tal monstro que tem aí Nesse local onde eles caem com esse carro Né Se eles ficam fora da luz, o monstro ataca e mata eles Se na luz o monstro não ataca Né Então daí fica toda aquela coisa, aquela pressão O monstro aparece, se esconde dentro do carro E fica com a luz acesa E ilumina o monstro, o monstro foge E não fica aparecendo bem o monstro E tal, não sei o que E aquela coisa E correria E fica se escondendo Vamos fazer o que a gente vai fazer Vamos passar fome A gente vai morrer de fome E vai, 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 vai e volta Vai, volta, vai e volta E fica essa coisa tudo isso Fica preso nesse carro o tempo todo No final do filme Né Uma menininha Né A mãe dela fala assim Ó Eu vou Eu vou Chamar a atenção do monstro Você corre Foge dele Né No caso ela ia se matar Pra salvar a filha dela No final ela acaba se matando E não salva a filha dela A filha dela se esconde de novo no carro Um monstro invade o carro Pra tentar pegar a filha dela Né E E ela fala E ele fala assim Ela, a menininha Fala assim Sai, tu vai embora Vai embora Daí o monstro sai Né Vai embora Deixa ela em paz Daí quando ela sai lá fora E começa a andar O monstro começa a ir atrás dela E ela simplesmente Pega um negócio de spray Né Um spray Faz com um isqueiro Que ela tinha na mão E vai E borrifa no monstro O monstro pega fogo E morre Podia ter tentado isso antes Né Antes de morrer todo mundo Mas sobrada da menina Daí fica Bem bosta O final Achei esse final Bem bosta Queria morrer todo mundo E ele ficaria melhor Né Ou sei lá Tipo, tudo bem Não tem como a gente saber Que o monstro ia morrer Pegando fogo Mas é uma coisa bem óbvia Se tiver fogo Alguma coisa Pode ser que ela morra Aí que fogo E assim depende O monstro Ela joga um O monstro E morre Bem sem graça Eu achei o final Meio bosta Podia te dar uma melhorada E é mais um daquele filme Que começa E não explica muita coisa E termina Muito rápido Que tu não chega a ver Não entender muito bem o filme Né É Tire suas opiniões Veja o filme Tire suas opiniões Mas eu achei que faltou Um finalzinho aí E aqueles Mais um dos heróis Que nunca sabe fazer nada E no final É um fodão Vira um fodão E mata o monstro É No caso aí No caso Mata o monstro Com fogo né Do spray Então tá né Fazer o que Então é isso aí Não esqueça de se inscrever galera E dar o like Até mais Até mais Tire suas opiniões